Dentro do nosso quadro Fala Comunidade, estamos aqui hoje na inauguração do Mundo Real Mundo Real da nossa amiga Ana Jeska e seu esposo Então a gente está com todo o pessoal aqui, eu sei que esse pessoal está com muito trabalho O pessoal está visitando algumas missões, o pessoal lá de Frederico Vesfalho A cidade mais linda do Brasil, estive lá muito bem, cidade estruturada, desenhada É maravilhosa aí, eu primeiro vou conversar com o Derli, depois se o pessoal quiser falar Que vai explicar um pouco sobre a história do Mundo Real Ainda vai ter a massa com o pessoal aí, para poder falar melhor e também o pessoal conhecer o Derli lá de Frederico Vesfalho Bom dia, bom dia a todo mundo aí Verdade, isso é uma história bonita, que a gente era todos colegas de estrada, de viagem, todo mundo viajava E a história do Mundo Real começou com a família Filinkowski, que é o Alicê e o Adair Eles começaram com as lojas do Mundo Real na fronteira, lá em, o Alicê é o Alegreto e o Adair em Rosário Então hoje o Mundo Real conta aí com 13 lojas já Cada cidade é um proprietário, né? E a franquia, então, Mundo Real, mas com cada cidade é um proprietário Tem hoje lojas do Mundo Real em Rosário, Alegrete, Bagé, Dom Pedrito, Frederico, Vera Cruz E agora aqui em Guarani das Missões Beleza, tá, então hoje a organização oficial aqui em Guarani, no caso a gerenta, a franqueada seria a Anadiesca Isso, isso Tá, e senhores aí, os demais, o que são da mesma franquia? Todo o mesmo é franquia Toda a cidade, o problema é franquia, né? A mudança da sua franquia tá aqui hoje, investigando a abertura da Mundo Real Isso é importante, a pessoa vinha lá e defende o que mais fale É, na verdade, o que é o Mundo Real? O Mundo Real, então, cada um tem o proprietário de uma cidade e a gente faz as compras junto, em grupo Ah, sim Pra que isso? Pra conseguir preço, né? Comprar em quantidade, conseguir preço e acabar favorecendo o cliente Certo, e os produtos, assim, são variados? Variados, é uma infinidade de itens aí Inicia Dom Real e vai até o infinito, né? Preços variados e com certeza quem acaba ganhando com essa franquia do Mundo Real é o cliente Com certeza, e o preço é um pouquinho mais abaixo do comércio, né? Justamente, a gente tem o transporte próprio, então a gente compra em quantidade, todo mundo compra junto, né? Quando vai fazer as compras, vai todo mundo viajar junto Certo Comprar, então a gente tá sempre buscando novidades, buscando lançamentos, né? E as negociações em grupo Certo E facilita a gente conseguir um preço melhor, né? Certo, então já agradeço a palavra dele, não sei, algum mais que ele vai falar aqui pra nós? Dá uma palavrinha, então, o pessoal do Defívio que você fala, dá uma palavra pra nós aí O Adair, então, aí Tudo bom, bom dia a todos aí Pois é, estamos aí presentes em Guarani das Missões Como o nosso franqueado também, o Derli, comentou, né? As novidades estão chegando em Guarani das Missões É a cidade do momento Estamos aí com a Ana, mas Abrindo essa franquia E as novidades, todas as semanas chegarão mais novidades aí pra cidade Beleza, muito obrigado É, Nandesca, parabéns Sucesso, tu merece E como é que tá hoje, feliz por abrir essa franquia e muitas missões? Tentando esse novo, esse sonho, né? Apesar de um ano difícil, né? Pandemia, um ano de dificuldades Vamos lá, né? Lugar pela nossa cidade, né? Que nasceu aqui, se criou aqui E realizando mais um sonho de abrir uma loja franquia com esses amigos O mundo real Que beleza! Isso é mentira, se o pessoal já compra aí, no caso, tem parcelamento, cartão de crédito Sim, a gente faz parcelamento em até as seis vezes, né? A loja será aberta das oito horas às dezoito e trinta todos os dias, né? Sábado também até as dezoito horas E amanhã, no domingo, nessa semana de abertura em especial Vai estar aberta das três da tarde até as seis Beleza! Boa tarde, tá bem? A gente convida, então, a toda a comunidade para conhecer o mundo real Mundo de variedades Preços variados Muitas utilidades e variedades para a sua casa Eu estava olhando, tem até arroz, combustível, bom preço também, né? Bom preço também É beleza E também, uma feira escolar, né? Bazar Bazar, decoração Ferramentas também tem, né? Ferramentas também Mania pet Bastante brinquedo também, né? Então, o endereço, então, aqui é a antiga Para uma ponte, era para uma ponte semelhante Isso Abaixo do hotel Exatamente Abaixo do hotel Central Central Então, Nadiesca, eu vou dar uma passadinha aí para os preços E, mais uma vez, meus parabéns Muito obrigada Então, continuamos ao vivo Aqui, a gente já conversou, então, com a Nadiesca A proprietária aqui da franquia Conversamos com o pessoal Os franqueados, né? E vamos mostrar aqui Inclusive, aqui é o andar, ó É na parte de baixo, a gente vai subir E na parte de cima Porque junto Vamos junto aqui Então, eu vou entrar agora aqui No mundo real Mundo real É outro mundo realmente, né? Mundo de variedade Olha aqui, ó Para abertura, então, tem salgadinhos Tem chá, né? Isso é a abertura de hoje Vamos poder passar na frente Para mostrar Para o que nós temos De coisas boas aí Olha aqui, ó Pratos de porcelana Cinco reais, ó Pessoal, ó Uma oferta Pratos de porcelana Cinco reais apenas, ó Cinco reais, quem quiser Pratos Copos também A quatro e cinquenta Tem uns a cinco reais Copos bons aqui, ó Taço para sorvete O que mais nós temos aqui? Ó, xícara aqui, ó Cinco reais Quem gosta de tomar um café Um cafezinho Produtos variados Ó, porta-retratos Então eu tenho que comprar Uma porta-retrato aqui, ó Dez reais Porta-retrato Temos xícaras por cinco reais É, jarra de vidro Dez reais, jarra de vidro Bom preço Temos aqui, ó Dez reais A minha fruteira Muito bonita Essa é fruteira Olha que linda, né? Dez reais, pessoal Olha aqui, olha que coisa linda É fruteira, ó Dez reais O que mais nós temos aqui? Produtos de limpeza Produtos de limpeza, pessoal Aqui, ó, cinco reais Dois litros de que boa Por quatro e sessenta Quatro e sessenta Que boa Ótimo preço, ó Tem desodorante Tem, olha Até papel higiênico Preços bem mais abaixo Do mercado Tinta de cabelo Pra crianças Fazer oito reais Que tá na moda agora Olha aí, ó Tinta de cabelo Para crianças, ó Pra adultos também Pra adultos e crianças Variados, né? E esse aqui é um Pra presentes? É um kit De sabonete líquido E creme por vinte e três Ah, que muito bom Ó, quem quer dar um presente Que tem aqui, ó Com vinte e três reais Um kit pra presente, hein? Incenso Ó, incenso Ah, isso eu vou ter que levar O pessoal que gosta do incenso Ó, um e cinquenta Incenso Variados, ó Aroma selvagem Caboclo Chama violeta Aí as namoradas Aí, ó E os namorados Pega mulher Pega homem Temos linha de decoração Abajur Abajur, olha Sensação Aromatizador Nove e cinquenta Ah, eu tava olhando Lá na vitrine Aqui é bem baratinho Aromatizador de ambiente Olha só Muito bom Vazos de flor Por dez reais De vidro Dez reais Vazos de flor As famosas gaiolas Pra decoração Que lindo, né? Dezoito, quatorze Doze Dez e oito Vários preços, né? Gaiolas Arranjos de flor Por dez reais também Bonito Bonito pra presente também, né? Uhum Bonito Várias opções Flores avulsas também Pra montar o seu arranjo Temos também Ah, que legal Logo chega também Os dias finados, né? E no dia de hoje Tem especial oferta Jarra elétrica Por trinta e nove, noventa Olha aí, pessoal Trinta e nove, noventa Oferta somente hoje Aí, ó Vamos aproveitar Jarra elétrica Todas as cores, ó Coloridas Todas as cores aí, ó Colocida amarela Mais bonita É, realmente A cor das nossas Cor das minções aí, né? Temos relógios Relógios também Preços bonitos Maquiagens Olha aí Linha do Boticário Da Natura Toda linha De Boticário De Natura, pessoal Só chegar aqui, ó Temos também As famosas Esponjas elétricas Pro rosto Por trinta e sete reais Esponjas Para o rosto Trinta e sete reais Esponjas elétricas, né? Ah, certo Macejador pro rosto Isso, né? E aqui Uma novidade Aqui não é só Tem a parte de baixo E a parte de cima Depois a gente subir Na parte de cima Aqui mais tem Aqui uma lanterna Fone de ouvido Fone de ouvido Temos os sons aqui Ah, os sons R$75,00 R$75,00 R$80,00 R$49,00 E vários preços Aquelas caixinhas de som R$49,00 Esmaltes Esmaltes Variados Temos também A cafeteira italiana Pra fazer café Passados em casa Fácil de fazer Ela ferve É muito bom Muito gostoso Cafeteira italiana Também temos Garrafas térmicas R$15,00 R$55,00 R$49,00 Essa aqui, ó R$49,00 Bom de preço Tem até uma de R$15,00 Então do Preços variados Variados os preços Uma linha também De material escolar Bom, aqui pessoal Material escolar Talvez não volte esse ano Talvez volte Então aqui Eu precisar Pra criançada Material escolar Diversificado Tem aqui No mundo real Da nossa amiga Ana Dias Que é só chegar Vamos aproveitar Os bons preços De abertura Aqui, né Então agora Aqui é a parte de baixo E nós vamos subir Na parte de cima Na realidade Tem uma sobreloja Aqui funcionou A antiga caixa de economia Estadual E também A Rádio Guaramano A Rádio Guaramano Iniciou aqui Nesse prédio Aqui Aqui tem outra variedade Na parte O mini mercado O mini mercado Com água e sal Bolacha 3,85 Balas diversificadas Variadas Temos talheres avulsos A 1,50 Olha aí Talheres avulsos Tem que comprar as colheres Tomar de colher Aí, ó 1,50 Colher Garfo 1,50 Bom de preço Aqui, pessoal Bom de preço Mesmo Facas De cozinha Raladores Espremedor de fruta 21 21 reais As forminhas de silicone Para fazer cupcake 5,25 Forminha de gelo Olha, e aqui tem, pessoal Tem arroz Tem Olha, o prato fino O falado O prato fino Está bem de preço Foi 30,90 E a farinha Bom de preço também Olha Tem tudo Aqui a parte do mini mercado A 6,95 Pepino 1,55 Aqui o molho De tomate tradicional Então aqui Já é a outra parte São três partes Agora depois a gente vai ver Ah, um detalhe aqui Também chamou a atenção 10 reais Esses jogos aqui Está baratinho também Vamos aproveitar, pessoal Que hoje De abertura Vai tudo Então vamos chegar Agora a gente vai Sobrinha sobre loja Sobre loja Do mundo real Aqui é outra parte Pessoal, eu estou na sobre loja Estamos chegando aqui Na sobre loja Do mundo real Da Ana Dias Que é inaugurada hoje Olha aqui Vou iniciar pelas roupinhas De bebê Isso, temos umas roupinhas 10 reais, né? 10 reais 10 reais Com pouca Menina e menina Bem bonitinhos Que linda ali E bodezinho também Olha aqui Essa parte dos bebês Aí tem moletons Moletons 10, jaquetas Tudo a 10 reais Jaquetas aí, ó 10 reais Feminina, masculina E está chegando também Toda semana vem novidade Toda semana vai alterando As coisas, né? E aqui é parte de plásticos Também, né? Plásticos, utilitários Domésticos, né? 13,50 Ah, isso é muito bom Para guardar, né? Para botar o bolo Para as viandas Mas olha, tem Tudo o que precisar Tem aqui No mundo real Para montar uma casa Com chá de panela, né? Tudo o que precisa Isso Muito bom E aí, o que está achando Da loja Da inauguração hoje? Legal Está bom demais É isso aí Muito bom E essa moça aqui Gosa de comprar Está bem? Está achando que Isso vai fazer Vai fazer sucesso Com certeza, né? Olha Isso aí, ó Aquelas senhoras também, ó Calcinha e sutiã 10 reais 10 reais, pessoal Calcinha e sutiã O conjunto, ó 10 reais, ó Vários tamanhos Com bojo, ó Seio maior Para o seio menor Olha, está bom De preço Chinelos também aqui, ó Preços bons mesmo, ó De crianças Aqui, ó Chinelo Que está difícil Às vezes achá-lo Pezinho, ó Também temos Olha, umas sapatilhas pequenas Para criança Prons A 10 também 10 reais Olha aí Que legal Camisas a 35 Olha aí, camisas Olha que belas camisas Aqui é 35 reais 33, eu errei 33, 33 reais 33, 50 Camisas Show mesmo Calça de moletom A 9 Olha aí Para bebê, ó 9 reais Adulto de crianças Vou botar crianças Olha, o preço Da criança Isso é difícil Tá chato É bom de preço A 10 reais aqui Olha, nós estamos Na sobreloja Do mundo real Que inaugura hoje Suas portas Da nossa amiga Ana Dias Que é seu esposo Então aqui ao lado Antiga Farmapolska, né Bom dia Essas aqui são As organizadoras Para pôr em casa É bom existir No banheiro No quarto A 10 reais Tem várias cores Olha aí Pequenas, grandes Azul, rosa, verde Que legal Com tampa, né De plástico Olha aí Tem tudo que tipo Olha A pessoa nem sabe Que vai comprar Aquele coisa Charras fortes Grande 2010 também 10 reais 13,50 os potes 13,50 os potes Agora tem na área De brinquedos Aqui também Tudo brinquedo É brinquedo bom De preço também, né Também Preços variados Para todos os De 20 reais Sobe de 20 A 30, 40, 50 De vários preços De 5 também De 5 Mais de 5 reais Carrinha 10 reais Para a criançada Então essa aqui Na sobreloja A área de brinquedos Olha Que legal Várias opções Está de parabéns Nadia A escola Realmente assim Mundo real Vai ser um show Em Guarani Das Missões Aqui temos também Joguinhos a 5 Para presente Baratinhos Bem legais Também Esse aqui Seria? 5 É um Joguinho De montar Ah, joguinho De montar Olha que bonito Aqui o dinossauro Dinossauro grande Aqui o pequeno De 48 Essa aqui Então estamos Na sobreloja Aqui a área De brinquedos E aí seu Enio Como é que está? O que eu estou achando Da tua vizinha? Tá bom Agora não precisa ir longe Para comprar Tem perto É isso aí Esse é o Enio Do hotel Aqui está fazendo Sua visita Vizinho, né? O Enio Politoski Então está aqui Olhando e fazendo Compras também Aqui no mundo real Tem mais coisa Aqui da linha De bebês Também aqui Olha aí pessoal Que lindo Várias cores Mas olha Para bebê Quem tem bebê Até eu vou ter que levar Um presente Depois do meu namorado Do meu filhado Do teu esposo Quem for viajar Dez reais Todas as folhas Olha aí Aqui temos também As banheirinhas Tem os travesseirinhos Olha que lindo O presente Lindo travesseiro Para bebê Olha que coisa bacana Tem esse daqui Também Imobile Musical Olha que lindo Tem colheres de silicone Azul e rosa Esse é para criança Que é a colherzinha Dez Banheiras Todas as cores Olha banheirinha Dez reais Pessoal Super barato Lixeiras Lixeiras Olha Que precisato Encontra aqui É variedade De ofertas De preços E também De material Muito brinquedo barato Bom de preço Dez Vende dezenove De quinze De cinco Olha que lindo Esse conjunto Dez reais Para a menina Dez reais Brincando de lavar Para a menina É isso ali Então passamos Aqui tem mais uma parte Aqui atrás Olha É grande a loja Realmente Grande mesmo Vou dar mais uma passadinha Isso Linha Agora Aí está o Leixo E aí Leixo Está fazendo compra Já hein Olha meu vizinho Leixo Já está procurando Aqui Comprando também Aqui no mundo real Então aqui A linha de ferramentas De pinturas O que precisar Essas tintas aqui Que é bem Tem branco De cor branco Preto Vermelho Vermelho Isso aí Seria isso aí Para pintar Ela Linhas Secagem rápida Secagem rápida É isso aí E ela é Ela fixa Dez reais Olha ali Dez reais A linha pet Linha pet Olha pessoal Linha pet Aqui Caminhas aqui Dez reais Dez reais Olha a caminha Para o cachorrinho Que lindo Olha que lindo Isso aqui Floreado Também Dez Dez reais Caminha para o cachorro Dez reais Então estamos Olha É variedade De preços Mesmo Girassol Para o apagaio O que mais Lanternas Lanternas É muito show Cabidos aqui O precinho Super especial Quantos por Uns dez Doze por Doze por dez Pessoal Cabidos aqui Doze por dez reais Banco também Ó Banco Banheiro Papagaio Girassol Tapetes Tapetes Almofadas Dez Olha É muito show Cortina de banheiro Box de banheiro Dez reais Todas as cores Esse Olha aqui Esse aqui é coleira Para o cachorrinho Tem vinte e quatro Vinte e cinco Vários preços Que a coleira Para a cachorrinha Bonézinha Para criança Para adultos Aqui ó Variados os preços Também Esse aqui Para o pessoal Que gosta Skate Até skate O pessoal Tem aqui ó Então aí Tem o nosso amigo Também Fazendo as compras Também Olha aí O homem está comprando Uma bomba Ali ó Viu Então é isso ali Pessoal A gente acaba Então está registrando Então aqui Parabéns Mais uma vez Olha a tua loja Está muito show Tem variedade De preços E também Diversidade Digamos assim São vários departamentos De vendas Está chegando também Cada semana vai chegar Novidades Vai postando na página Do Facebook Vai ter um grupo Quem quiser entrar No grupo do Mundo Real Daí vai me passar O atos Para mim Eu vou adicionar E vai ter todas as novidades Que virão diariamente Ah então vai ter A página do Facebook As novidades E também do atos Do Mundo Real Isso aí Então vamos encerrar Nossa Nossa postragem Aqui né Da inauguração Do Mundo Real Com a nossa Ana Dias Que também é seu esposo Felicidade Sucesso E encerramos Essa live Diretamente aqui Do Mundo Real Ao lado Então aqui Da Farmavida Abaixo do Hotel Central Em Guarani Em Guarani Das Missões Vamos ver Como é que Estamos falando aqui Precisamos Assinar um contrato Aqui Opa O Nilson Hoffman Opa Um abraço Para ti Meu colega Lá de Três Passos Seja bem vindo Vamos ver Aí o Birajara Precisa assinar um contrato Vamos assinar um contrato Então Nilson Um abraço Para ti Encerramos Então essa live Amém